Eu disse mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Eu disse mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Mas as coisas estão mudando Nosso dinheiro multiplicando Fiz em uma semana que a gente não tinha anos Eu saio dela amada e rapando Indo pro estúdio eu fiz acontecer Me sinto um apenite e continuo escalando Em cima de um monte de eu não vou mais descer Eu faço esse dinheiro e continuo empilhando Notas dentro da minha casa Já não tem lugar na minha sala Preso de uma conta bancária Você desacreditava Lá atrás onde você tava Lembro que você só falava Tá na miringa de levar Descarrego-me Atiro várias vezes Usando essa droga uma hora me parece imenso Mas eu não esqueço o que eu tenho que fazer Pela minha família isso sempre foi por eles Eu disse mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas